O orçamento do Ministério da Saúde passa. A oposição exige o governo o combate a raiz Bada e a Timor-Leste. E a debate do orçamento no programa Ministério da Saúde Nian, bancada da oposição Sira, questiona o problema a raiz Bada e a Timor-Leste. O negocio-governo a total prioridade para o assunto, né? Na coordenação do Ministério Relevante Sira-Celo. Estante o problema do Nibê Itaroto-Hatene, que atacasse a BGTN-Rai, no ato e reta solução precisa esforço Nibê transversal. Maibê, duplicação e responsabilidade entre a agência governamental Sira-Bel cria confusão e reesecução. No ralo lá com recursos Sira, no rá menos impacto Rússia Iniciativa Sira. E a resposta do Ministro da Saúde até tem o Ministério e o papel se implementa o programa ou coordenação do Rússia Vice-Primeiro-Ministro, Ministro-Coordenador de Assuntos Sociais e o programa Unidade e Missão Combate-Rais-Badak. O papel e o serviço não deixará o combate estante a ter controle cada linha ministerial que está atratando. Há um mix, né? Falamos, falamos que o livro é o livro. Há um pãngkos. Pãngkos, né? É ligação com a linha ministerial. Também pãngkos, né? É plano-asão o nacional combate estante. É papel do Ministério do Saúde mas que são implementadores de programas e documentos para a Corte de Rádio e Nilara. Cuidado Saúde Primária, Cuidado Saúde Secundária e Terciários. Equipa Cobertura, GMN.